Olha, policiais do Motorrone em patrulhamento na região do Parque Piauí, na zona sul de Teresina, avistaram dois adolescentes em uma motocicleta. O comandante do trio Motorrone, o Cabo Mota, juntamente com os seus policiais, reconheceram que eles poderiam estar portando arma de fogo, já que o trio de Motorrone conseguiram visualizar o momento em que um dos elementos acabou jogando arma de fogo aqui em uma calçada por trás de uma escola. Então foi feita a abordagem, uma vasculha pelas proximidades e logo, é claro, foi encontrado um revólver calibre 38. Eu estou perguntando para o senhor, o que o senhor quer com esse revólver? Não, vamos. Acompanhe. Ele está falando que ele aqui dispensou a arma na perseguição. Ele está dizendo que revólver é esse. Vou mostrar para ele onde ele aqui está. Tu quer ver? Tu pensa que o senhor cego, né? O senhor cego não é um milhão. Senta aqui, pega o revólver. Está vendo aqui o 38? A arma que ele jogou aqui, olha. Tamanho é 7 horas nessa área aqui, é onde é o maior índice de assalto. Aqui nessa área do Parque Piauí próximo, o Agripino. Olha o tamanho desse 30. Dizem ele que tem 17 anos. Será que tem uma mente perversa? Comandante, eles passaram de motocicleta... Eu avistei de longe. Rapidamente, o senhor refletiu? Rapidamente eu visualizei quando ele dispensou a arma. Por isso que eu fui com cautela, com calma, porque eu não sabia onde é que estava o 30. E ele vem dizer que a arma é essa. Está aqui a prova do... A prova que ele estava com os 38. Está municiado, comandante? Tem quatro cartuchos, inclusive as quatro estão picotadas. Quer dizer, ele já tentou disparar essa arma em alguém. Queira eu, esteja errado. Mas pelo que eu estou vendo aqui, ele já tentou disparar as quatro vezes e picotou. E aí, senhor, a gente pode ir lá em casa? Não, senhor. Sua mãe vai ser comunicada no distrito. Pessoalmente, você tem direito a uma ligação e tem direito a um advogado. Ao chegar no distrito. O senhor está entendendo? Sim, senhor. Pô, me siga para o local aqui onde o senhor está. Como foi que você conseguiu essa... Vou passar aqui o rato. Nossa senhora, não sei de minha arma nenhuma não. Sabe não. A arma caiu de paraquedas aqui. Ele está dizendo que a arma caiu de paraquedas. A verdade é essa. A verdade é que ele vai responder na justiça. Que isso, senhor. Perante a justiça. Eles sempre tentam se safar, né? Ele está dizendo que caiu de paraquedas. Essa é a verdade. E eu vou acreditar nele. Olha como é que eu vou acreditar. Espera. Ele vai para o xadrez. Vê se passa pelo menos no carnaval preso. E essa arma de fogo aí, você estava portando ela para aqui. É desafeto ou é assalto? Não, não é assalto não. Ninguém assalta não. Não, é só para a proteção mesmo. Então quer dizer que você, então, agora assume que você estava com arma de fogo? Sim. Você estava com arma de fogo ao ver a guarnição do trio Motorroni e dispensou a arma? Isso mesmo. É isso? Você tem desafetos? Não, estou não. Então para que você está portando essa arma de fogo? Ah, os caras que me pegam, não tem desafeto com ninguém não. Mas já que estão atrás de mim, é melhor eu ir logo. E por que então que estão atrás de você? Os caras aí. Qual o motivo? Gosto de gangue aí. Gangue? Você é envolvido com gangues? Não sou não. Só porque eu moro num lugar. Os policiais do Motorroni intensificando mais ainda os trabalhos de outornamente na cidade e tirando de circulação, mais uma vez, a arma de fogo que possivelmente seria usada em algum tipo de crime? Com certeza. Nós sabemos hoje que a arma de fogo é muito utilizada em homicídios, em roubos. Mais uma vez a Motorroni se destacando aqui na zona sul com essa pressão de arma de fogo, tirando dois elementos de circulação. Como essa área aqui, o assalto aqui é 24 horas, determinação do comandante, do coronel Souza, como do coronel Carlos Augusto, intensificar as ondas obsessivas de natureza especiais, visando a retirada de arma de fogo, como o tenente acabaram de falar. É o nosso comandante imediato, agora à noite, e vamos amanhecer o dia abordando, tirando de circulação a arma de fogo, porque tirando a arma de circulação, retira, salva-se uma vida. E está aí a resposta da Motorroni, do comando da Roni, e o tenente morto acompanhando o policiamento tático da zona sul de Teresina. Ainda bem que eu, como policial preparado, psicologicamente, tecnicamente, não efetuei um disparo, porque o senhor pegou a arma, fez essa posição. Quer dizer, se eu fosse um despreparado, evidentemente que é meu direito de defesa, mas senti e vi que o senhor não ia atirar, queria se desfazer da arma, por medo da guarnição, que de fato põe medo e respeito. É o que eu quero de você e da sociedade. Eu estou respeitando, até o momento. Então pronto, sem só o papo, vamos só dar o depoimento, comunico que o senhor pai acabou. Isso aí. Entendeu? 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 O que é isso?